Pai amado e eterno, que sois a verdadeira fonte de luz e sabedoria, dai-me entender a vossa palavra e testemunhá-la fiel autenticamente como o dom de toda a minha vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Querido irmão, querida irmã, mais um pedacinho da palavra de Deus para iluminar a sua vida, a minha vida, a nossa vida enquanto igreja. E nós continuamos com o Evangelho de São João, o Evangelho que é a Boa Nova de Jesus Cristo segundo João. Um homem que experimentou de modo muito profundo o amor de Deus. E este texto para nós hoje, João capítulo 1, nós vamos pegar o versículo 37 até o 39. 37 a 39. Ouvindo essas palavras, os discípulos seguiram Jesus. Jesus virou-se para trás e vendo que o seguiam, perguntou, O que é que vocês estão procurando? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? E Jesus respondeu, Venham e vocês verão. Então eles foram e viram onde Jesus morava e começaram a viver com ele naquele mesmo dia. Eram mais ou menos quatro horas da tarde. Esse texto, ele é composto de muitas coisas interessantes. Então a primeira coisa, os discípulos, eles estavam com João. Eu não li, é o texto um pouquinho anterior. João aponta Jesus e fala, Eis o Cordeiro de Deus. Eles ouvem e seguem. Não há discípulo se não tem escuta. O verdadeiro discípulo é aquele que cada dia, seja pela manhã, pela tarde, pela noite, tira do seu tempo um minuto, dois, três, cinco, trinta, sessenta, para escutar a palavra de Deus. Se você não escuta, você não tem a quem seguir. Se você não escuta o que Deus reserva para você a cada dia, você não sabe a direção que você deve tomar. Então por isso que o texto começa falando isso, que os discípulos, eles escutaram João e seguiram Jesus. Quem você escuta? Porque dependendo de quem a gente escuta, é a quem a gente segue. E às vezes a gente se perde na vida porque a gente segue um falso Deus. A gente segue um ídolo. E a gente não segue as palavras de Jesus. Quem segue as palavras de Jesus não se perde. E o texto segue, dizendo que Jesus percebe que tem alguém atrás dele. Ele se vira e pergunta, o que vocês estão procurando? O que vocês estão procurando? E os discípulos não respondem o que eles estão procurando. Talvez nem eles soubessem exatamente o que eles estavam procurando. Eles respondem, e você, onde mora? E Jesus também não responde. E Jesus faz um convite. Vinde e vede. Querido irmão, querida irmã. Também nós, às vezes, estamos buscando algo ou alguém em algum lugar da nossa vida. E Jesus olha nos nossos olhos e fala, vinde, vinde e vede. Não existe cristão alimentado pela experiência do outro. Não existe discípulo que possa se nutrir escutando histórias da relação de Jesus com os outros. Isto ajuda, anima, fortalece, entusiasma. Mas o que faz a gente decidir pelo seguimento é quando a gente experimenta. Quando a gente saboreia quem é Jesus. E a gente, quando encontra esse Deus da nossa vida, a gente sabe o dia e a hora. João fala, era por volta das quatro horas da tarde. Que dia você encontrou Jesus? Como você encontrou Jesus? Quando você se decidiu para estar com ele? Se você ainda não fez, faça. E você não vai se arrepender. Você vai se lembrar disso como a memória mais doce da sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.